Música TV Assembleia, canal 99, informação em serviço da cidadania, uma emissora do poder legislativo estadual. Deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, que nos verão na reprise. Senhor presidente, eu falaria sobre esse tema amanhã, porque amanhã estarão aqui alguns alunos soldados da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Mas o deputado Cabo Maciel, com a responsabilidade que tem de tratar das questões da PM, adiantou e eu quero também tratar dessa questão. Deputado Cabo Maciel, o nome dessa turma formada em maio e até hoje recebendo como aluno é Turma Omar Aziz. Esse é o nome da turma, deputado José Ricardo, que o governador anunciou com pompa em todos os jornais em maio e que até hoje não foi publicado no diário oficial a nomeação desses alunos soldados como soldados. Isso é uma prática corriqueira do atual governo. No concurso anterior foi a mesma coisa. Quando pagaram, pagaram apenas um mês anterior. E aí os policiais têm que ir para a justiça brigar pelo salário deles. Esse governo deveria se envergonhar de uma atitude como essa. Isso é uma vergonha, uma irresponsabilidade com a segurança pública e com os homens e mulheres que cuidam da segurança pública no Estado do Amazonas. Na matéria que o governador anunciou a formatura dos mil oitocentos e vinte e oito novos policiais militares, ele disse o seguinte. No início desta semana serão colocados oitocentos milhões para equipamentos. Todos os policiais terão sua arma, os policiais não precisarão mais ter que emprestar o seu colete para outro policial. Isso é valorizar e construir uma polícia respeitada pelo povo de bem. Governador, policial que tem arma, que tem colete, que tem delegacia, que tem computador, mas que não tem salário, é policial desrespeitado pelo chefe do poder executivo. Os policiais têm o direito de receber como soldados a partir da data da formatura. Mas o governo até hoje, graciosamente, não publicou no diário oficial os atos da formatura e continua pagando os policiais como alunos soldados. Deputado Cabo Maciel, eu quero saber o que vai acontecer se amanhã um aluno desse for assassinado, for morto em combate. Eu quero saber o que vai acontecer se amanhã um aluno soldado, que formalmente, juridicamente, ainda é um aluno soldado, no efetivo exercício da sua função, matar alguém. Porque aluno não pode usar arma, deputado Cabo Maciel. Aluno não pode usar arma, vossa excelência sabe disso. Mas os alunos soldados, que ainda são alunos soldados pela irresponsabilidade do governo do estado do Amazonas, andam com arma, fazendo ronda, dirigindo viaturas, sem nenhuma segurança do ponto de vista jurídico, e mais do que tudo, recebendo o salário como se alunos fossem. Eu, deputado Cabo Maciel, e vossa excelência também desta tribuna, já fizemos essa cobrança três ou quatro vezes. Isso foi em maio. Junho, julho, agosto, já estamos em setembro e já fechou a folha de setembro hoje. Quatro meses, não me venha o governo dizer que não tem condições burocráticas de preparar a nomeação de mil e oitocentos soldados. Sabe por quê? Porque não demoraram nem quinze dias para nomear quase dez mil comissionados quando assumiram o governo. Aí agora não, é muita burocracia, não dá tempo, é muito documento. Na verdade, o governo trata com irresponsabilidade e com descuido mil oitocentos e vinte e oito homens e mulheres que hoje arriscam as suas vidas nas ruas para proteger a população, no programa, deputado Maciel, que é a menina dos olhos do governador. Aí o governador gastou oitenta milhões para comprar arma, oitenta milhões para comprar colete à prova de bala, mas não paga o salário do policial. Segurança pública é feita com arma, com colete, com computador, com delegacia, mas é feita principalmente com homens e mulheres tratados com dignidade. E os alunos soldados hoje não são tratados com dignidade pelo governo do estado do Amazonas. Por um motivo simples. Porque o governo do estado do Amazonas não cumpre o seu dever de nomeá-los, de publicar os atos formais para que eles recebam como soldados e não como alunos. como já é a terceira ou quarta vez, deputado Maciel, que eu venho a esta tribuna reivindicar algo que é até absurdo, deputado Zé Ricardo. Eu vim aqui cobrar que o governador pague o salário de um concurso que ele fez de soldados que ele foi para lá nomear e que a turma tem o nome dele. O governador Omar Aziz não está pagando corretamente o salário dos soldados da turma Omar Aziz. Parece brincadeira isso. Parece brincadeira isso. Quatro meses para uma formalidade. Quatro meses. Eu, deputado Cabo Maciel, já fiz todos os apelos possíveis desta tribuna. Portanto, amanhã, antes de vir a sessão, irei ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual pedindo que o Tribunal de Contas do Estado, como órgão responsável constitucionalmente pelas questões de pessoal da administração pública, defira uma liminar em ação cautelar, em procedimento cautelar, para que o governo do Estado seja obrigado a pagar imediatamente, não só regularizar os salários, mas pagar o retroativo imediatamente. Para outras coisas, não falta dinheiro, deputado Cabo Maciel. Não atrasa um dia sequer o salário dos quase 2 mil cargos comissionados criados só de quando o atual governo assumiu para cá. Não falta dinheiro para propaganda institucional. Eu agora mudei, eu agora só ouço a Rádio Marinha, 99.9, porque lá não passa propaganda do governo. Eu não fico obrigado a ouvir um mundo que só existe na fantasia de quem prepara aquela propaganda institucional. Aí lá na Rádio Marinha não passa propaganda institucional do governo, eu me livro dessa irritação diária. Mas, para enxurrar a rádio e a televisão, da propaganda de algo que não existe, isso não falta dinheiro. Para pagar os policiais, falta. Deputado Zé Ricardo, gastaram 400 bilhões de reais para botar bica no reservatório do Proama para o povo carregar água com a lata na cabeça. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira de mau gosto. O governador devia ter vergonha de anunciar isso. 400 milhões de reais para botar a bica, 12, 15 bicas, no reservatório e o povo carregar água na cabeça. Anunciam isso como a coisa mais importante do mundo. Eu vou dar a água do Proama. 400 milhões de reais. Aquilo ali não custou 10 milhões de reais, nem 20 milhões de reais, não. Aquela obra custou 400 milhões de reais. e ainda não fez pingar uma gota de água na torneira de ninguém na cidade de Manaus. Portanto, eu quero dizer que amanhã estou indo ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Estadual, pedir providências, para que o governo cumpra a sua obrigação de pagar o salário dos policiais como policiais, já que desde maio eles não são mais alunos soldados. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Marcelo, conceda a palavra ao próximo orador.